Oi pessoal, tudo bem? Rodrigo Rosa aqui, para quem não me conhece, sou assessor de gabinete do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região. Estamos aqui para mais uma live maravilhosa e nós vamos falar hoje sobre a questão da suplementação orientada pelos profissionais de educação física. Vão estar aqui comigo o professor Daniel Pacheco, o professor Valdeci Lima, o professor Luiz Carnevale e o professor Mário Charro. Vamos esperar o pessoal chegar, a gente vai deixar os comentários abertos ainda por enquanto e depois a gente vai fechar e vai abrir para as perguntas. Vocês vão ver as perguntas que estão nessa caixinha de perguntas aí embaixo com a interrogação e o balãozinho, tá bom? O pessoal está chegando, o pessoal está entrando, deixa eu fixar aqui o nosso tema da nossa live, que hoje é CREF 4SP reconhece a atuação do profissional de educação física na suplementação. Legal, já está chegando uma galera aí, deixa eu fixar aqui para o pessoal que está chegando saber do que a gente vai falar hoje. Muito bom, bastante gente chegando aí, vamos entrando, vamos chegando galera. Tá todo mundo aí ansioso, assim como eu, para essa live de hoje, é um tema polêmico, é um tema que já deu bastante o que falar e muito importante para a gente discutir e entender como é que está funcionando essa questão relacionada ao profissional de educação física. Vocês vão poder mandar as perguntas de vocês, deixa eu fechar aqui, vocês vão poder mandar as perguntas de vocês nessa caixinha de perguntas que está aí embaixo, tá? É uma caixinha de perguntas que é um balãozinho com uma interrogação no meio, ali você vai mandar suas perguntas, porque as perguntas que são feitas nos comentários, elas se perdem, tá? O pessoal começa a falar um monte de coisa e daqui a pouco nós vamos tirar os comentários da tela, porque nós vamos ter quatro pessoas aqui dividindo a tela para ficar bem legal para você, tá bom? Então o pessoal está chegando, o pessoal está entrando, deixa eu ver quem já está aqui. Chegou, eu vou falar um pouquinho com ele, vou esperar o professor Daniel Pacheco para a gente bater um papo primeiro, para depois passar a bola para os mestres, para eles poderem falar sobre esse tema com a gente. Fala, Luizão. Boa noite. Fala, meu querido, você está bem? Tudo bom, Rodrigo? Boa noite, pessoal. Como vamos? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí com o professor Luiz Carnevale, direto da República Dominicana, né, professor? É isso aí, direto de Santo Domingo. Oh, que maravilha. O que você está aprontando aí? Vamos conversar um pouquinho antes do pessoal chegar aí. Está vindo o professor Daniel, o professor Mário, o professor Roderick, o que você está aprontando aí? Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. Uma honra poder contribuir com a nossa área, né, Rodrigo? Acho que é o principal e todo esforço é válido. Eu estou aqui na República Dominicana, a gente está com uma hora a menos aqui do Fuso Horário. A gente está no encontro de franquias aqui do Grupo Smart Fit, onde eu sou diretor, técnico, e a gente está aqui para trabalhar junto aos países, franquias, nossos países franqueados aí, para levar as inovações e falar muito de educação, muito da parte técnica, desenvolvimento dos profissionais, dos mais de 8 mil profissionais que a gente tem aqui. E é isso aí, um prazer com vocês. Então você está trabalhando aí, arrumou um tempinho para a gente, né? Ah, para mim, falar com um profissional de educação física nunca ia arrumar um tempo, né? É devolver o que essa profissão maravilhosa já fez por mim e por muitos de nós aqui, né, Rodrigo? Nossa, eu falo justamente isso que você falou, cara. Eu acho essa frase mais legal, né? Que eu trabalhei muito com educação física, ainda trabalho, mas hoje trabalho para educação física e para retribuir muito do que educação física. Educação física colocou comida na minha mesa, educação física me trouxe felicidade, me trouxe saúde, me trouxe a realização de transformar a vida de pessoas. Então é fantástico, né? Isso aí. Eu estou aqui com o maior prazer. Eu falei para você que ia arrumar um jeitinho de estar aqui. Eu falei, vou arrumar um jeito de estar aqui com vocês. Eu falei. Espero que a conexão me ajude aqui. Não, vai dar tudo certo. Olha aí, olha o professor Mário Charro aí. E aí, Luiz? E aí, Rodrigão? Como é que vocês estão? Beleza? Graças a Deus, bem. Tranquilo, graças a Deus. O professor Mário também deve estar entre uma aula e outra aí, arrumando um tempo para atender a gente também, né? Bem compromissado. É isso, cara. Trabalhar com esse povo todo ocupado aí, a gente tem que ficar achando brecha, meu. Pegar o cara nem no Brasil, tá, meu. O cara está trabalhando fora do país e a gente aqui tem que ajustar. Tem que achar um abraço para vocês. É uma honra. É isso aí, bom demais. O professor Valdecir está me mandando uma mensagem de voz comigo ao vivo aqui, tá? Se alguém puder atender ele e perguntar o que ele precisa, eu agradeço. Pessoa do backstage aí, da equipe de assistência aí. Faz o seguinte, Rodrigão. Faz o seguinte, atende ele aí que eu vou conversando com o Luiz aqui. Vai lá. Pode deixar. Vai lá. Um abraço aí. Vamos bater no quarto e já volto. Até quando você está por aí? Vamos bater no quarto e já volto. 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 colocou a educação física para dar aula no nível universitário que antes era tomado por outras áreas da saúde. Então o professor Maruxau junto com outros desbravou essa área. Se eu sou professor ou fui professor universitário eu tenho um professor também. E o pior de tudo é que você falou mesmo. Me deixou muito além de feliz, me deixou envergonhado com essa situação, porque você falou pessoalmente isso, né? Você acabou colocando dessa mesma forma que é um prazer imenso, Luizão. É bacana demais, né? Opa! Boa noite! Fala, Luizão! Tudo bem? Vai buscar um, aparece outro aí. Vou buscar o Daniel e o Valdecir olha só quem apareceu. Aparece praga, isso aí. Bom, pessoal, boa noite Mário, boa noite Carnevale, daqui a pouco meu boa noite pro Valdecir, boa noite Rodrigo, boa noite Daniel e boa noite a todos os profissionais de educação física. Espero que vocês tenham uma boa live. Então vou retornando agora de Capivari. Nós fizemos lá o dia da homenagem do profissional de educação física. E essa live, ela tem muito significado pra gente, vocês sabem disso. Estaremos explicando aí essa questão da suplementação alimentar, né? Através da resolução 151 editada pelo CREF 4 em prol dos profissionais de educação física. Então, tenha uma boa live. Profissionais de educação física curtam bastante, perguntem bastante. Esses caras são gigantes. Esses caras sabem muito bem do que estão falando. Sabem o contexto dessa resolução, né? As linhas e as entrelinhas dessa resolução. Então é muito importante que vocês se apropriem desse conhecimento. Um grande abraço a todos. Eu vou cair daqui a pouco aqui por causa da estrada. Então, antes que aconteça isso, quero deixar minha boa noite a todos. Uma boa live a todos vocês. Grande abraço, pessoal. Até mais. Presidente. Presidente. Outro, Nelson. Bom retorno aí pra... Obrigado. Bom retorno pra Rio Claro. Presidente. Obrigado. Presidente. Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. De onde o senhor está? Só pra gente saber. Eu estou na estrada. Nós estamos na Bandeirante. Estão voltando pra Rio Claro. Estão voltando em Capivari. Estão voltando em Capivari. Isso. Fizemos homenagem lá. Homenagem para os profissionais de educação física. Muito bem feita. Treze vereadores no plenário da Câmara. Câmara completa. Muito importante isso. Os profissionais foram muito bem recebidos e respeitados pelos vereadores. Sensacional. Bom demais. Muito bom. Esse trabalho, essa participação junto às cidades todas do jeito que está acontecendo, está maravilhoso. Está de parabéns. Com certeza. Está fazendo um trabalho diferenciado. Os profissionais estão muito felizes. A gente só recebe elogio dessa situação em cada lugar que vai. E uma homenagem mais bonita que a outra. Então, isso é muito emocionante. É bacana demais. Exatamente. Bom. Parabéns, Nelson. Levando o crepe. Valeu. Valeu, Carnevale. Valeu, Mário. Bom evento aí pra vocês. Vou acompanhar aqui, quietinho. Vamos lá. Um abraço. Bora lá. Obrigado, meu presidente. Outro. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu ver quem é que chegou aqui. O Dan não apareceu aqui pra vir. Eu mandei o convite pro professor Valdecir, mas o Dan também não aparecia. Bom, ao vivo é assim, né? É assim que funciona. Ao vivo é assim. Tá tudo certo. Ele tá ansioso. A grande vantagem... Quem sabe faz ao vivo. A grande vantagem de ter a possibilidade agora de fazer... Eu tô convidando, ó. Valdecir Lima não está seguindo para participar. Então, acho que ele tem que clicar pra seguir a página do Cref, provavelmente, né? Sim. Mas pra poder falar um pouquinho sobre isso, assim, essa é a grande vantagem de ter a possibilidade de fazer a live com quatro pessoas, né? Sim. Mesmo que um não entre, a gente vai tocando aqui com dois, com três, com o que der pra fazer. A coisa vai acontecendo. Bom, enquanto o Dan não chega, porque a ideia era nós falarmos num primeiro momento sobre a nossa visão, né? Minha, como profissional de educação física e dele, também como profissional de educação física, o Dan acabou de chegar do Rio de Janeiro, então ele tem uma vivência em outro estado com relação à repercussão dessa resolução 5.1 barra 22 e como que isso tá sendo aceito, né? Por outras pessoas de outros estados. Porque aqui em São Paulo a gente sabe, né, que gerou polêmica, gerou um monte de questionamentos, né? Ah, mas o profissional vai poder quantificar, o profissional vai poder prescrever, o profissional vai poder fazer o quê? Porque a minha resolução, ela tem os termos técnicos, ela é um texto, às vezes, difícil de ler, o que não é o caso dessa resolução, porque eu li ela tá bem clara mesmo, tá bem fácil de entender, mas alguns profissionais ainda têm um pouco de dificuldade pra isso que a gente tá fazendo essa live, justamente por isso. Então, eu vejo, né, no meu ponto de vista, como profissional de educação física, que ainda tem ainda muito questionamento, né? Você manda em grupo de WhatsApp, por exemplo, pros amigos, né? Grupo de professores de educação física, mandei no grupo da minha turma de 2001, da Unisa, que o professor Mário, eu tive a satisfação que foi meu professor na licenciatura e no bacharel lá também, né? Então, você conhece toda aquela rapaziada, né? Luciano, Luizão, Pilar, Maurício e companhia, né? E o pessoal ficou bem dividido, né? Falando assim, pô, eu não acho legal, pô, eu acho bacana, né? E eu acredito que isso daí é muito importante, porque nós, profissionais de educação física, a gente tá no centro, a gente é a atividade fim que tá a nutrição em torno, né? Essa nutrição desportiva, vamos dizer assim, nutrição esportiva, nutrição ligada ao esporte, a educação física. Então, você vê, por exemplo, em umas feiras, que a gente não vai citar o nome, mas feiras fitness, né? Que trabalham muito com suplementos, você vê que toda essa parte de suplementação, ela tá em volta do treinamento de força, que o professor Mário é especialista, que o professor Carnevale também é especialista, no ganho de massa muscular. Então, é normal você ver um professor de educação física falar, né? Como a carboidrato, para que você tenha energia para poder fazer o exercício. Como a proteína, para que você tenha substância para construir seus músculos, após as microlesões que você causar, com o seu treino de força. Então, isso é uma coisa que já é feita, né? Mas não era regulamentada, não era oficializada, vamos dizer assim, pelo conselho. Então, essa é a minha opinião, enquanto profissional de educação física. E como o Dan não tá... Ó, tem duas pessoas que chegaram, deixa eu ver. O Dan chegou, ótimo. Então, o Dan vai poder falar um pouco sobre como que isso repercutiu em outro estado. Aqui em São Paulo, a gente tá tendo essa visão, né? Depois vocês vão falar um pouquinho também sobre isso. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei para a gente fazer, né? Hoje. Mas eu gostaria muito de saber, né? Como que isso tá sendo em outros estados, né? Como que tá acontecendo. E isso vai ser muito legal a gente entender essa questão. Deixa eu ver aqui. Bom, já aceitei o Dan aqui. Esse carnival caiu. Tô chamando ele de novo. É, o Dan não foi. Tranquilo, vamos tocando. Vamos tocando. O negócio, em algum momento, vai dar certo. Vamos lá. Eu vou tirar os comentários aqui, professor. O carnival entrou. Eu vou tirar os comentários. Tá, pessoal? É, o Nelson tá pedindo pra você derrubar ele da live, que talvez as pessoas não estejam entrando, porque ele tá aí ainda. Não tá cabendo mais ninguém. Ah, peraí. Derruba ele. Deixa eu... Derrubar o Nelson pode ter uma conotação estranha essa, né? Cara, com a chá preta, derruba o Nelson. É meio complicado isso pra mim, né? É... Não dá pra brincar com isso, não. Caramba. Peraí. Desativar comentários. Ok. Eu não tô... O Valdecer tá falando que estou aqui. Eu não consigo retirá-lo. Não tô conseguindo retirá-lo. Ele tem que sair. Ele tem que clicar em sair. Tem que apertar o... Aí. Agora ele saiu. Ótimo. Saiu. Eu não consigo retirar uma pessoa, né? Ela tem que sair por si só. Se a gente aceitar, a gente tem que aguentar ela aqui por quanto ela quiser ficar. Ah, então quer dizer que eu posso ficar até meia-noite aqui? É. Posso ficar até meia-noite, então, aqui. Ó, o Valdecer chegou. Vamos lá. Sim. Vamos ver se ele... Se ele consegue entrar. Professor Mário, que tá com um sinal bom aí e tá conosco. Qual é o professor Valdecer aí? Ó, olha aí. Foi difícil, hein? Ah, mas a gente não desiste nunca. A gente é professor de educação física, pô. Foi difícil. A gente é guerreiro. E aí, Valdecer? Como é que você tá? Tudo bem? Todo mundo ansioso. Boa noite. Luiz Carnevale, vi que tava por aí. O Nelson também. Tava tentando entrar aqui, não tava conseguindo. Eu não sei se é a conexão, mas agora deu certo. Legal. Bacana. Bem-vindo aí pra live também, Valdecer. Vamos fazer esse bate-papo aí que o Rodrigão tá armando. Acho que vale a pena, Rodrigo, antes de complementar aí com a entrada do Dan, do Carnevale de novo, historicizar um pouco, né? Porque você tava falando da questão de isso tá trazendo muita divergência. Algumas pessoas são favoráveis, outras pessoas são contrárias, você tá falando isso em relação a querer saber como que tá em outros estados. E, a bem da verdade, essa discussão, ela aconteceu da mesma forma dentro do conselho, né? Valdecer tá aqui que pode me acompanhar nessa fala, né, Valdecer? Essa é uma das perguntas que eu tenho pra vocês aí. É, o tamanho da confusão que a gente arrumou com isso, assim, porque existe uma preocupação. Assim como existe a preocupação de profissionais de outras áreas, existe a preocupação do próprio profissional da educação física em relação a isso. Então, nós tivemos discussões das mais proveitosas, não só dentro da diretoria, como parece que às vezes acontece uma coisa muito exclusiva, mas em plenária, em reunião com delegados, em todas as situações... Voltou, Luizão? Boa! Tá meio ainda capenga, mas tá voltando. Aos poucos tá vindo. Tem que reclamar pros dominicanos aí, hein? É isso. Mas, enfim, essa discussão, ela acabou passando por todos os setores, né? A gente teve, em todas as situações, tinham pessoas favoráveis, pessoas contrárias, mas, graças a esse monte de conversas, né, todas essas conversas que aconteceram, isso permitiu que a gente conseguisse chegar a uma situação, a um ponto que fosse comum a todos. Ou seja, onde nós conseguimos atingir um consenso de qual é o melhor modelo, ou qual seria o melhor modelo, pra que a gente pudesse colocar, então, a resolução funcionando. E, nesse momento, quando a gente conseguiu entender o que gerava desconforto pra alguns, o que gerava contentamento pra outros, enfim, a hora que a gente chegou num modelo que estava adequado, aí foi solicitado pra que fosse, então, escrito esse documento, que, aliás, extremamente bem escrito, né? E aí, dando os parabéns aqui, tanto pro Carnevale quanto pro Valdecir, que tiveram o cuidado de apontar cada uma das coisas, cada uma das situações, enfim. Acho que um pouquinho dessa história é importante que todos saibam, porque não é só no dia a dia, na sala de musculação, na sala de ginástica, no clube, onde quer que seja, que essa discussão acontece. Ela acontece também dentro do Conselho. Mais ou menos isso, Valdecir? A questão histórica aí? Sim, acho que bem colocado, né, Mário? Na verdade, esse tema é um tema que já vem de muitos anos, a participação do profissional de educação física dentro dessa área de suplementação alimentar, nos diversos centros de prática de exercício, quer seja academias ou estúdios ou clubes, boxe de crossfit, enfim, todos os diversos centros de prática de exercício. E o profissional de educação física, ele tem uma relação com o suplemento, né? Ocorre que nós sabemos que existem limitações da atuação do profissional de educação física em relação a essa questão do suplemento, sobretudo em função da forma como ele pode entrar e como ele pode atuar profissionalmente. E quando essa questão chegou no Conselho, e é importante relatar que essa questão chegou realmente por um apontamento do próprio presidente, do vice-presidente real, do primeiro vice-presidente e também do presidente Nelson, nós, no primeiro momento, né, Mário, nós ficamos meio que não contrários, mas preocupados, porque realmente até que ponto que nós poderíamos normatizar a atuação do profissional de educação física nessa área? Porque o CREF, o Conselho, é um órgão normatizador, Então, até que ponto que o profissional pode atuar? E eu acredito que, a partir dessas diversas reuniões, e como o Mário comentou, tanto em diretoria quanto com os delegados, também com os conselheiros, nós pudemos chegar num consenso e num determinado ponto que o profissional pode e deve atuar, não é que ele pode, ele deve atuar, porém, sem interferir em outras atuações profissionais de outras profissões, que são, inclusive, garantidas por lei. Então, a resolução, é muito importante que nós tenhamos essa live hoje e outros momentos que surjam desse tema, para que a gente possa esclarecer o mais amplamente possível o nosso profissional, de até que ponto ele pode chegar de atuação profissional com relação a esse tema, essa temática. É isso mesmo. Perfeito, senhores. O professor Carnevale está rodando, rodando, rodando aqui, igual o peão da Roda Roda Ritiquiti, e acho que deve ter caído ou não caiu. Porque o senhor acha que é melhor você sair e entrar de novo. Quando o professor Carnevale volta, eu queria perguntar para vocês, o que o presidente Nelson representa nesse processo de regulamentação da suplementação? Alguns de vocês já falaram alguma coisa, mas eu acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente ter um presidente visionário, um presidente que está sempre querendo estar à frente do seu tempo, inclusive polêmico, porque, como vocês mesmos disseram, e como eu tenho acompanhado também nos grupos, não é fácil você chegar e falar assim, peraí, vamos regulamentar, vamos normatizar que os profissionais de educação física podem trabalhar com tal coisa. Isso mexe com os egos, isso acaba sendo mal visto por algumas profissões, né? E qual foi, então, a representação do presidente, nesse caso, para vocês? Professor Valdeci, pode começar, por favor? Posso, sim. Bom, como eu disse na minha fala anterior, o Nelson foi um dos que estimulou esse processo de discussão dessa temática. É uma temática delicada e, no primeiro momento, a gente tinha muita dúvida de onde a gente poderia chegar. Fizemos vários estudos. Essa resolução, o Rodrigo, o Mário acompanhou isso e quem nos ouve, tem que ficar muito claro. Isso não foi uma coisa que houve uma demanda, olha, vamos fazer alguma coisa que envolva a suplementação e a atuação do profissional de educação física num dia e, no dia seguinte, a gente escreveu a resolução. Não foi nada disso. Isso gerou muita discussão dentro do conselho, tanto dentro da diretoria, plenária, delegados, como já foi dito. E o Nelson foi a pessoa que deu o start nessa discussão. O importante é que nós, e aí eu coloco nós como todo grupo que está vinculado ao conselho de conselheiros, até os delegados ajudaram, nós, e, inclusive, o corpo jurídico, porque essa resolução, depois de redigida por um grupo de pessoas que foi escolhido, esse grupo que foi escolhido em plenário para poder redigir, isso passou pelo corpo jurídico para a gente ver a questão legal e tudo mais. Então, demandou muito estudo. Nós chegamos a um consenso, um consenso de atuação profissional da parte técnica. Eu acho que isso é importante. A resolução é muito clara no seu artigo primeiro. A grande pergunta que se faz é essa questão da atuação profissional. Eu acho que eu estou falando na &&&&&&! medicamento, até determinado alimento, né? E esse roteiro, ele envolve duas características básicas. O que a gente chama de aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos. Isso é prescrição. Quando a gente pensa no aspecto qualitativo, a gente pensa no tipo de substância, ou de alimento, ou de suplemento, ou de remédio. Então, falando em geral, é o tipo, o que ele faz no organismo da pessoa, qual é o processo metabólico que ele poderia desencadear, ou quais são os processos, né? Porque, evidentemente, que isso pode acontecer em mais de uma via metabólica. Então, esses aspectos qualitativos, eles são importantes para a prescrição. Mas, só falar de aspecto qualitativo não significa prescrição. a prescrição envolve os aspectos quantitativos. Ou seja, quantas vezes você vai, quantos gramas ou quantos miligramas você vai utilizar daquela substância, quantas vezes por dia, em que horário do dia, quantas vezes por semana, quantas vezes, quantas semanas durante um determinado ciclo de utilização. E quando a gente pensa agora especificamente no suplemento alimentar para efeitos de desempenho, né, de performance dentro de uma academia, de um clube, para pessoas que praticam exercício, a gente tem que envolver um elemento a mais que ainda é essa prescrição associada com a prática do exercício, com a prescrição do exercício. E quando nós começamos a estudar, a gente colidiu com uma situação muito clara, né? Isso é importante, eu estou contando essa história para responder a tua pergunta em relação ao presidente. Ele sempre foi muito solícito nas discussões técnicas, ele sempre permitiu que a parte técnica fosse colocada em primeiro lugar, porque a gente se preocupa muito com essa questão técnica. Nós verificamos que uma prescrição, ela depende dessa quantificação e isso poderia envolver modificações da dieta do sujeito. Porque é uma coisa muito simples, pensem comigo, se eu vou prescrever quantidade de suplemento que um sujeito utiliza durante um dia, provavelmente eu vou ter que alterar a dieta desse sujeito durante aquele dia. Vou ter que alterar a quantidade de substância A, B ou C que ele ingere no café da manhã, no almoço, na janta. Essa prescrição de dieta, esse planejamento alimentar é previsto por lei como atividade privativa de um outro profissional da área de saúde, que não é o profissional de educação física. Isso é previsto por lei, assinado em 1991, sancionado em 1991, que é a lei que regulamenta atividades dos nutricionistas. Mas voltando. Ah, então fica difícil o profissional de educação física prescrever suplemento? É, se a gente pensar na prescrição como o ápice do termo, fica difícil. Mas o profissional de educação física, ele tem o dever de orientar o seu aluno no sentido da retirada de dúvidas, do esclarecimento que a gente chama das informações objetivas, né? E isso faz com que ele tenha todos os aspectos qualitativos daquele suplemento, que ele tenha condições de discutir esses aspectos com seus alunos. Porque isso acontece, isso é uma prática. Então, foi nesse ponto que nós nos alicerçamos tecnicamente para poder redigir essa resolução. Ou seja, o profissional de educação física, ele tem condições de informar o seu aluno, de aconselhar o seu aluno, né? De esclarecer dúvidas dos seus alunos, dos seus clientes, dos seus atletas, a respeito de suplementos alimentares. Ele tem total condição, claro, desde que ele, além da sua graduação, estude para isso. Então, existem outros cursos de capacitação, pós-graduação, aí é uma outra história que nós vamos entrar agora. Ele tem essa condição e a resolução, ela veio para normatizar esse ponto. Porém, a questão quantitativa, ela não está prevista na resolução. Fala, fica à vontade, Rodrigo. Você está sem áudio, Rodrigo. Você está sem áudio. Está sem áudio, Rodrigo. Agora vai. Vou tirar do meu microfone aqui, porque é para não fazer barulho para vocês, para atrapalhar. Vamos tentar ser um pouquinho mais breve, para a gente não decorrer muito do tempo aí. Professor Mário, qual é a sua opinião? O que representa o presidente Nelson nesse vanguardismo dessa resolução? E depois eu vou passar a palavra para o professor Carnevale, por favor. Claro, vamos lá então. Bom, eu sou suspeito para falar sobre o Nelson, porque já há muitos anos, vários anos que a gente tem trabalhado junto aí em várias questões e admiro demais a forma dele trabalhar e o respeito que ele tem em todas as situações. Então, ele é uma pessoa que tem uma preocupação gigantesca com o profissional da educação física. Ele tem essa questão, essa coisa assim, olha, o que eu posso fazer de melhor para o profissional? Nos últimos tempos, ele acabou tendo várias demandas relacionadas, logicamente não só ele, mas o conselho de uma forma geral, é que muito do que acontece no conselho acaba batendo no celular pessoal dele, acaba batendo no e-mail dele, então isso acaba sendo muito marcante pessoalmente para ele. E ele começou a ter muitas demandas relacionadas a isso e ele trouxe essa situação para que a gente pudesse então fazer a discussão. A preocupação dele no primeiro momento é, nós não podemos deixar de lado a situação do profissional com uma área que vem crescendo tanto. Então, quando você observa, como você comentou, Rodrigo, no início, você falou assim, olha, os grandes eventos que tem acontecido a educação física, a parte da suplementação alimentar, ela tem ganho um espaço tão grande, mas tão grande, que chama atenção, que cresce os olhos de todo mundo falando, nossa, olha só a importância que isso tem dentro deste mercado. Quer seja por um profissional que é um fisiculturista, quer seja para pessoa que busca saúde, quer para pessoa que busca performance em uma outra atividade físico-esportiva, enfim. E aí vendo isso, trouxe a preocupação. E aí ele trouxe para que a discussão pudesse iniciar no conselho. Então, essa questão, eu posso falar que com alguma certeza, se dependesse de mim, e posso aqui até sugerir que se dependesse do Luiz ou do Valdeci, essa discussão não teria vindo à tona. Ela não teria começado, provavelmente. E digo que ela não teria começado, porque nós estávamos com uma visão de falar assim, mas essa é uma situação que é comum, que já acontece. Ela acontece no dia a dia, ela acontece na sala de musculação. Não precisaria trazer essa discussão desta forma. Mas, o fato dele trazer isso à discussão, de fazer a reflexão sobre isso e tal, acabou mostrando um benefício gigantesco. Então, quer dizer, essa é a condição do visionário que você falou, da possibilidade de poder trazer algumas coisas que acrescentam, que colaboram, enfim, eu acho que é um pouco nesse sentido que você falou. Porque a questão da recomendação, só complementando um pouco o que o Valdecir falou, a recomendação é comum a todas as áreas. Assim, eu não só eu quero, como eu acho importantíssimo que o nutricionista fale da importância do exercício físico, que o médico fale da importância do exercício físico, que o enfermeiro fale da importância, que todos os profissionais falem da importância e que falem, olha, faça exercício físico. Então, é exatamente esse é o conceito dessa resolução. Falar, olha, a suplementação, ela tem a sua importância. Imagino eu que dentro das suas perguntas e mais adiante, nós vamos entrar nessa questão do para quem é indicado, como é indicado, enfim, imagino que vai surgir um pouco essa discussão aqui na frente, mas de uma maneira geral, é importante que todas as profissões, elas acabem se complementando, uma falando do benefício e da importância que a outra tem em relação a isso. Então, assim como eu quero que todos falem da importância do exercício, eu acho importante eu falar também que a alimentação é fundamental e falar que a suplementação é necessária em várias situações distintas. Então, é nesse sentido que eu vejo que a colaboração do Nelson, enquanto trazer essa discussão à baila e movimentar o mercado, porque gerou um barulho grande, um barulho bem grande, isso foi bem interessante, bem legal e mais uma vez ele está de parabéns pelo que acabou fazendo nesse processo. Olha, eu estou aqui entre mestres, mas se vocês me permitem fazer uma observação, eu acho tão interessante quando o médico, por exemplo, na receita, médica dele, né? Exercícios com predominância de tal via metabólica. As pessoas, ah, porque o médico está prescrevendo exercício, não. Ele só está orientando a pessoa que faça exercício de força, que ele fortaleça membros inferiores, né? E alongue, por exemplo, escotibiais e tricepsural, né? Então, ele só está sugerindo, né? Não é que ele está prescrevendo, você vai ter que procurar um profissional de educação física para fazer isso. Então, acho que essa situação transdisciplinar e não multidisciplinar, onde a gente nomadiza essas fronteiras, né? E eu acredito ainda que seria interessante o profissional de educação física poder pedir, solicitar alguns exames laboratoriais para os seus alunos, né? Eu acho que nós vamos chegar nesse nível ainda, é um sonho ainda, mas é a minha opinião com respeito a isso. Professor Tânio Vale, por favor. Bom, acho que primeiro, fiquei caindo e voltando aqui por causa da conexão, pessoal, vou tentar ver se consegue falar aqui. Acho que o Mário e o Valdeciro foram bem assertivos, é. Quando eu fui convidado para essa discussão, eu tenho alguns pontos, todo mundo sabe que eu trabalho em rede de academias, né? Eu trabalho com isso. A primeira coisa que eu queria constatar é toda academia tem uma lojinha de suplemento do lado. É localização geográfica, assim, é natural. Quando não é dentro, né? Quando não é dentro, né? Então, isso é uma coisa natural, né? A segunda coisa, se você pegar aí qualquer tipo de pesquisa que faça com cliente ou com qualquer outro, vai perceber que grande parte da recomendação do suplemento é feita pelo profissional. Olha, é importante tomar um suplemento, você ganha massa muscular. E quando fala a palavra recomendar, eu complemento a palavra do Valdeciro, não tem a ver com questões quantitativas. Não é tome 20 gramas, tome 10 gramas, tome 1 miligrama. É, olha, isso aqui, a gente que é da área de fisiologia, né? Metabolismo é uma coisa misturada, tá tudo junto ali. Não dá pra você separar os efeitos do exercício com os efeitos da alimentação. São sinérgicos os efeitos. Então, o que a gente tenta nessa resolução, eu acho que se houve, como foi dado aqui a palavra polêmica, é porque a discussão é importante. Se tem alguma dúvida, é porque tem que ter discussão. Então, a discussão, ela é saudável, porque ela já leva uma reflexão, né? E todo mundo aqui, veio da área de pesquisa, nada mais é do que refletir e criar novos conceitos. Então, sem sombrar de dúvida, o mercado de suplementação tá presente nas academias. Sem sombrar de dúvida, a primeira pessoa que o cliente acaba perguntando o que ele pode tomar pra dar uma força é o professor, e o professor tem a obrigação, o profissional de educação física, a obrigação de entender os efeitos desse suplemento na combinação do resultado que ele vende pro cliente dele, que é o resultado do treco. Isso posto, ele tem que entender os efeitos fisiológicos no suplemento, de uma alimentação de forma geral, mas isso não tem nada a ver com a prescrição desse suplemento. Assim como o Mário disse, minha última fala aqui, eu falei isso no dia da discussão, é o médico recomenda a prática de exercício, a gente fala pra você procurar um fisioterapeuta, o nutricionista recomenda que você faça exercício, isso em momento algum quer dizer que eles estão prescrevendo, estão recomendando, e acho que o papel da resolução é esse, é fazer com que as pessoas entendam os profissionais, recomendem sim, e que façam alianças com outras áreas da saúde pra que todos cresçam, porque é um mercado realmente que o profissional de educação física não pode ficar de fora. Perfeito, Luizão, vamos fazer um bate-volta então, agora começando com o Luizão, né, Luizão, ele chegou a comentar com os delegados sobre isso, porque nós temos os conselheiros e nós temos os delegados, né, professor Nelson, de que forma que ele articulou isso com os delegados, né, como é que foi isso, ele chegou a comentar isso também com esses profissionais que também estão auxiliando o trabalho do CREF? Inclusive, acho que todos nós aqui estávamos nessa reunião que tivemos com o delegado também, né, Valdeci, o Valdeci estava lá, o Mário também, foi novamente, não, foi uma discussão muito saudável, a gente que vem da área da pesquisa e trabalha com mercado, a gente entende, pelo menos eu falo por mim, certamente pelos dois aqui, é, a dúvida é a base da curiosidade, é a base da investigação, se não tiver dúvida não tem por que fazer investigação, não tem por que discutir, não tem por que avançar, então, essa dúvida, se ela existe entre nós mesmos, muitas vezes profissionais, que estamos dentro do conselho, envolvidos com essa questão, imagina os mais de cento e tantos mil profissionais aqui do estado de São Paulo, ou meio milhão, porque isso não é só para São Paulo, isso é para o Brasil, né, isso pode conhecimento é para qualquer um, conhecimento ele rompe barreiras, eu estou aqui na República Dominicana falando para sei lá onde as pessoas estão aí, então quer dizer, essa discussão é de fundamental importância, e eu acho que foi super saudável a discussão, avançamos nessa questão, e eu concordo, a resolução, o Valdecir encabeçou esse projeto, olha, parabenizo, foi extremamente assertiva e clara, eu pude contribuir um pouco, mas eu, grande mérito é do professor Valdecir, e sim, foi discutido, estamos avançando no que tange, deixar claro o que significa a resolução, acho que o papel nosso aqui é esse, a resolução ela é clara, ela não, ela limita a real atuação do profissional, a importância dele, mas o papel aqui é discutir hoje mais dez vezes se for necessário, com outros, com os delegados, com outros profissionais, para que cada vez mais fique clara essa parceria entre todas as áreas da saúde, educação física, nutrição e todos, então foi muito boa a discussão, foi boa. Antes de passar a bola para o professor Mário, quero lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas na caixinha de perguntas lá embaixo, tá, que é um balãozinho com uma interrogação no meio, manda sua pergunta aí, porque nós temos aqui monstros de educação física com relação a essa questão da suplementação orientada pelo professor na educação física. Professor Mário, por favor, como é que foi a questão dos delegados? Saiu até derrisada na hora que você perguntou, porque gerou desconforto para todo lado, né, essa foi uma reunião que foi bastante complicada, eu até aproveito aqui para falar um pouquinho do nosso primeiro vice-presidente, né, do Rialdo, porque chegou um momento que eu falei para ele, foi caramba, que canalha, hein, Rialdo, que canalice que você fez comigo, que ele me jogou numa saia justa danada, né, ele citou o meu nome, porque eu não estava nem participando da discussão naquele momento, ele citou o meu nome, falou, tá aqui o charro que pode falar, eu falei, e eu, cara, aí tive que falar, né, e aí, enfim, depois acabei brincando com ele, e o Rialdo, ele é um cara, ele é diferenciado, assim, né, ele tem uma vivência bem diferente em relação, pelo menos, àquilo que eu trabalho, aquilo que eu atuo, são coisas que, obviamente, elas são complementares, né, mas ele tem uma visão muito interessante, e ele fala algumas coisas que eu falo assim, olha, ele tem razão, ele sempre fala assim, ele fala, eu gosto de discutir com gente inteligente, não dá para discutir com gente boa, discutir com gente inteligente, a gente aprende junto, né, e aí teve momentos em que ele falava assim, ah, mas se o problema, então, é só o verbo, né, ele fala assim, o verbo no sentido, não é para escrever, né, você está lembrando da história, assim, se o problema é o verbo, não é para escrever, recomendar, então que seja recomendar, eu falo assim, não, o problema não é o verbo, o verbo também, mas o problema é a ação, né, qual é a ação que vai acontecer ali, porque não adianta eu falar que eu vou recomendar e depois eu prescrevo, né, então é um pouquinho mais do que isso, e a gente fez, enfim, várias discussões, e nessa reunião, inclusive, teve gente saindo, batendo porta, gente dando as costas, gente saindo brava, porque cada um tinha a sua visão sobre a importância, e não só a importância, mas a forma como deveria acontecer, e aí depois, como nós estamos falando desde o início, né, aos poucos as coisas foram se alinhando, foram se ajeitando, e acabou ficando de uma maneira, que acho que hoje, pelo menos a impressão que eu tenho, não tem nenhum conselheiro que não concorde da forma como ficou, assim como não tem nenhum delegado que ache que ficou inadequado, mas naquele momento, até a gente conseguir ajustar, aparar as arestas e chegar nesse produto final, que é a questão da recomendação, e que é uma preocupação, talvez até maior, dos nutricionistas, recebi ligação de vários nutricionistas, colegas meus, perguntando assim, poxa, mas vocês falaram aí de uma resolução que vai prescrever suplemento? Não, você não leu a resolução, né, ou não entendeu o que tá escrito ali, porque em momento algum a gente fala de prescrição na resolução. Então, assim, foi delicado, mas foi, como o Rialdo diz, bom demais discutir com gente inteligente, que a gente sempre acaba crescendo, a gente vai aprendendo um com o outro, enfim, esse negócio é bom. Maravilha. Professor Moulesir, resumidamente, como é que foi a questão aí do presidente Nelson, em relação aos delegados, com essa discussão, vamos dizer assim, entre aspas, com os delegados, como é que foi isso daí? Então, como já foi dito pelo Luiz e também pelo Mário, o Nelson, ele abriu a possibilidade dos delegados poderem opinar, num momento ali que a discussão ainda não estava tão madura e aí gerou esse desconforto inicial, porque as pessoas não esperavam aquilo e cada pessoa tinha uma opinião formada de maneira intrínseca sobre o tema. O tema ainda não tinha sido discutido assim, em grupo, de uma forma mais ampla, tampouco quais eram os nossos objetivos. Então, naquele primeiro momento, gerou realmente um certo desconforto, mas foi muito importante aquilo, porque aquilo criou a condição de nós, enquanto grupo, tentarmos convergir. A gente estava numa situação divergente, cada um falando uma coisa, um grupo falava que preferia uma situação, outro grupo, outra. E aí a gente começou a tentar convergir, mas sempre dentro daquela perspectiva que eu disse na minha fala anterior, com a garantia de que a questão técnica seria levada em consideração e que isso era o mais importante. Então, esse é um mérito realmente do Nelson e da diretoria como um todo, mas óbvio, o Nelson como presidente, porque isso sempre foi garantido. Isso daí foi tão, é tão interessante, Mário, Luiz e Rodrigo e quem nos ouve, que quando a resolução foi expedida, ela foi publicada, já depois das várias discussões que a gente amadureceu, quando ela chegou na sociedade, gerou polêmica. As primeiras notícias que foram divulgadas sobre a resolução, interpretaram de maneira inadequada a resolução. Então, nós tivemos vários problemas. A mídia deturpou muito, né? Isso. O que o Mário colocou aí, com relação a alguns amigos que eu procuraram, nutricionistas, né? Eu, comigo, foi a mesma coisa. E eu respondi exatamente como o Mário falou, olha, você não deu bem a resolução, não é bem isso, né? Chegou a ponto, e eu não tenho porquê não falar isso aqui na live, da solicitação de uma reunião do Conselho Regional de Nutrição do Estado de São Paulo, CRN3, conosco. Eu tive a oportunidade de participar da reunião junto com o presidente Nelson, e nós nos reunimos com o Conselho, porque o Conselho de Nutrição também não tinha entendido bem qual era a proposta da resolução. Nós nos reunimos e, aparentemente, nos entendemos com uma única reunião. Mostramos a presidente do CRN, o presidente Nelson, eu estava presente, o corpo jurídico do CREF também, o que realmente aquela resolução buscava. E parece que houve um entendimento do CRN3, que é o Conselho de São Paulo. Então, eu estou citando isso só para entender que realmente a resolução gerou polêmica, no primeiro momento, quando foi publicada, e que realmente não seria diferente quando foi exposto aos delegados, né? Mas a gente conseguiu convergir, né? E o Nelson, claro, como o líder do processo, por ser o presidente, ele teve um mérito gigantesco nisso, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Professor Mário, vou fazer uma pergunta agora, que é literalmente uma bomba, tá bom? Já que nós estamos falando só de palavra aí. Cara, você vai mandar uma bomba e manda primeiro para mim, cara? Eu não estou ouvindo. É, 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 é? Caiu. E quanto às substâncias farmacológicas, né? Relacionadas ao... a melhoria do desempenho, né? O que o senhor tem a dizer? É, de que tipo de fármacos nós estamos falando, Rodrigo? É, teróides anabolizantes, enfim, toda essa, essa nhaca aí, né? Porque o pessoal também entra nessa questão, né? Eu acho que o Rodrigo tá assim. O Rodrigo tá assim. O Rodrigo, viu, Mário? Ele deve estar se reportando aos ergogênicos farmacológicos. Exatamente. É. Não, entender, entender eu tinha entendido. Eu só tava fazendo conta que eu não entendi, porque eu não queria entender, na verdade, né? Aí, assim, às vezes a gente não quer entender a situação. Não tem como fugir. É, porque quando você fala da bomba que tá sendo lançada, essa é uma bomba mesmo, né? Assim, porque isso não é papel do profissional na educação física. E, na verdade, isso aí vai ficar a cargo de um médico endocrinologista que vai ter que entender qual a necessidade real pra que seja feito o uso. Então, necessidade real, a gente vai entender de várias formas diferentes. Nós poderíamos pensar, num primeiro momento, numa situação mais simples, que seria a reposição hormonal. Ele vai fazer, olha, então, num primeiro momento, fala assim, olha, a sua taxa de testosterona tá muito baixa, sua taxa X tá muito baixa, e nós precisamos fazer um ajuste disso, e aí ele faz uma recomendação de reposição hormonal. Mas, existe também algumas pessoas que têm feito uma prescrição, pessoas que eu digo, obviamente, da área médica, né? Porque é quem tem a habilitação pra isso. Fazendo uma prescrição que vai um pouco além. E aí, nós temos outras questões que têm que ser levantadas aqui. Qual é a real importância disso? Quais são os riscos? Quais são... Mas aí, não vai ser uma live de uma hora que a gente tem aqui que vai dar pra fazer uma abordagem sobre tudo isso. Se você me perguntar como eu entendo isso, obviamente eu sou contrário, né? Obviamente eu sou contrário. Entendo que não é uma forma adequada de se trabalhar. Se você associar isso a um rendimento esportivo, sabemos por muitas vezes que isso acaba acontecendo, né? Isso é processo. Mas tanto não deve acontecer que é considerado doping. E se for pego, acaba perdendo até um título, uma medalha, ou o que quer que seja. Então, assim, acho muito delicado entrar de maneira superficial nesse tema, Rodrigo. Acho que nós não deveríamos entrar nele, porque ele pode ser mal interpretado dependendo do que é falado, né? Não sei se os colegas concordam, mas eu acho que a gente deveria tomar algum cuidado nessa fala. Pois não, Valdeci? Não, eu acho... Com relação a isso, Mário, eu acho que... Concordo com o que você falou, 100%, mas eu acho que o Rodrigo fez a pergunta, em função da nossa própria resolução, ela prevê, né? No artigo primeiro, nos seus incisos, ela fez um apontamento sobre as questões dos recursos ergogênitos farmacológicos, deixando extremamente claro ao profissional de educação física que ele, de maneira alguma, ele deve recomendar, aconselhar, informar sobre isso do ponto de vista de utilização. Isso, inclusive, causa sanções, tanto éticas quanto civil, criminais a ele. Isso está previsto na resolução. E, claro, essas substâncias seriam aquelas proibidas pela lista da UADA, que seriam os dopings, as substâncias dopantes. Sim. Então, eu concordo com o que você falou, essa é uma outra discussão, é uma outra situação, quem sabe, para uma outra live. Mas, assim, por que que ela entrou na resolução? Acho que esse ponto é importante nós elucidarmos. Esse é o ponto. Ok. Acho que esse é um papel importante, sim. Existe no mercado, e às vezes, até por um não entendimento técnico, as pessoas confundirem suplementos alimentares com recursos ergogênicos farmacológicos. O suplemento alimentar é um recurso ergogênico nutricional. Nós temos cinco tipos de recursos ergogênicos previstos na literatura. O farmacológico são os dopings, né? Aí você tem várias classes. Tem o nutricional, e aí tem outros três que eu não vou ficar falando agora. As pessoas, às vezes, confundem isso, pensando que uma indicação de aminoácidos ou uma indicação de um EAA, que é um esteróide anabólico androgênico, ou de um hormônio peptídico, como é o GH, seria a mesma coisa e estaria na mesma classe. Então, a resolução, ela tomou cuidado de deixar isso extremamente claro. O profissional de educação física, ele é apto a informar, a conselhar e a esclarecer dúvidas sobre suplementos alimentares, sobre recursos ergogênicos nutricionais, não sobre recursos ergogênicos farmacológicos. E aí, sim, se o aluno insistir, ele que faça a indicação de um médico, porque só o médico poderia prescrever ou informar sobre essas substâncias. E aí, também, aí a questão de médico, que realmente, como o Mário disse, não seria o caso de nós entrarmos agora e ter cermos comentários técnicos. Até poderíamos, porque eu tenho certeza que o Luiz Carnevale conhece o assunto, o Mário conhece o assunto, eu também conheço um pouco, mas acho que não é o ponto do nosso, não é o objetivo da nossa live de hoje. Mas sim, a gente tem que ver a questão. Professor, eu vou descirpar no ponto vital, é isso mesmo. Como é citado na resolução a questão dos fármacos, dos farmacológicos, é uma pergunta só para a gente realmente, né, tentar falar um pouco sobre isso. Obviamente que superficialmente, não tem como você falar numa live de uma hora, uma hora e meia, sobre uma questão tão polêmica e tão importante, inclusive. Professor Carnevale, por favor, né, o que o senhor tem a dizer sobre a pergunta bomba? Eu estava aqui refletindo como complementar a fala, eu acho que estou na frente de dois mestres aqui, eu não tenho muito que complementar, mas eu tenho um ponto de reflexão que eu gostaria de provocar, né. A gente fala, a gente está falando da resolução relacionada à suplementação. Ela não pode estar tão errada, né, ou tão incorreta, embora tenha que gerar polêmica e reflexão, uma vez que a gente tem a disciplina de nutrição esportiva na grade curricular de educação física. Ou seja, nós somos profissionais de educação física, mas temos que entender os efeitos da nutrição esportiva, o que inclui a suplementação, quando prescrevemos treino. Então, o que a resolução faz? Apenas deixe isso ainda mais claro. Você deve ter a compreensão do fenômeno biológico, da alimentação, em qual o instrumento está embutido, no que se refere a influência disso no resultado do exercício. E por isso, embora também a gente possa fazer uma outra live sobre estrutura curricular de faculdade de educação física, sem dúvida há a necessidade de compreender sobre o assunto. Né, Valdeci? Podemos fazer uma outra conversa. A necessidade de se entender. E aí, fazendo parênteses, quando você vai para farmáculo ou qualquer tipo, ter a sua pergunta, dentro da fisiologia ou de outras disciplinas ligadas, nós também abordamos esse tema e tratamos sobre essa temática. De novo, a forma de compreensão de conteúdo, de conhecimento. Então, eu não vejo nenhum problema em abordar esses temas, porque é necessário o conhecimento por parte do profissional de educação física, uma vez que o corpo humano é um fenômeno multi-integro, disciplinar, multi-tudo. Então, quer dizer, eu não vejo com tanta problemática a abordagem dessa temática. E quando o Valdeci coloca na importância da resolução, é exatamente para dividir essas esferas, né? Deixar clara as diferenças entre esses temas, que é obrigação da faculdade, dos profissionais, de nós aqui, do conselho, de todos nós. Acho que a gente tem que elucidar essas questões. Então, eu praticamente me sinto bem confortável. Entendi a sua pergunta e acho que é isso. A gente está aqui para trazer utilidade pública, né? Para a área de educação física. Tranquilo. É uma pergunta realmente difícil de ser respondida, né? Por isso que eu falei, é uma bomba, né? Mas eu vou ser bonzinho agora para o Mário. Eu vou perguntar outra coisa primeiro para ele, tá? De novo? Começou agora? Eu sou a vítima? É você primeiro, cara. Depois a gente só fala, é, concordo com o Mário. É assim que a gente faz depois. Com relação à proposição da dieta, né? Qual a participação do profissional de educação física com relação à proposição da dieta? Eu vou falar o seguinte, eu acho até que eu entendi a sua pergunta e eu sei onde você pretende chegar com ela, mas eu vou buscar um outro caminho, né? Porque o que acontece? Hoje, qual é a preocupação que eu tenho? O trabalho, para que a gente consiga os melhores resultados, e aí nós temos dois especialistas aqui na relação do emagrecimento, né? Com livros publicados e tudo mais. Aí você tem a relação da hipertrofia muscular. Você tem uma série de relações que são feitas toda vez que você faz uma proposta de prescrição de treinamento, de exercício físico. E tem que existir uma relação muito próxima do profissional de educação física com o profissional da nutrição, para que essas coisas possam acontecer a contento, né? E quando eu digo possa acontecer a contento, eu estou dizendo o seguinte, tem que existir, a partir do momento que eu monto uma planilha de treinamento, e eu tenho um objetivo, vamos pensar num objetivo comum aqui, olha, o objetivo é a definição muscular. Então, como que você gera a definição muscular? Eu preciso ter alguma hipertrofia muscular, eu preciso ter alguma redução de gordura. lei,ựa das wn cabinet, porque eu digo como que é um sujeito, oины devem me ajudar a fugir国 e com mar converts de membros, vocês vão me ajudar a문har em muitas pessoas que hoje, vamos lá, eu t gaspire, prepor, eu acho que eles acham, ah, eu e coloque pedagão, eu äh, se eu envio que eles me ajudam? Eu acho que a forma menos tecnológica e a classe e a classe sobre o� sistema. Então você já vai relaxa? Eu acho que há um Então, não dá para você fazer uma discussão com o profissional da outra área se eu não conhecer esse conteúdo. Então, eu não preciso, de maneira alguma, prescrever, mas eu preciso conhecer. Então, por isso que eu entendo que o Luiz estava falando de a construção da grade curricular, da matriz curricular, como tem que acontecer, o que tem que fazer parte dessa matriz curricular é fundamental. Eu tenho que entender, eu não tenho que prescrever, mas entender, e até mesmo para poder recomendar, e falar assim, olha, você precisa procurar um nutricionista porque com a necessidade energética que você tem hoje, dificilmente você consegue tirar isso da sua alimentação. Isso pode acontecer. Então, precisa desses dois lados associados para fazer esse trabalho bem feito. Muito legal. Doutor Valdeci, por favor. Então, em função dessas questões técnicas que o Magno levantou, que eu, mais uma vez, concordo amplamente, é que a resolução fez a previsão também dessa questão de prescrição e planejamento de dieta, deixando muito claro para o profissional de educação física que essa atribuição, prevista em lei, é do profissional de nutrição. Existem algumas situações que o médico também pode prescrever, são situações específicas que envolvem patologias, mas o planejamento, a prescrição de uma dieta é específica do profissional de nutrição. Agora, vamos entender o contexto. Eu tenho um cliente, um aluno que está numa academia buscando um objetivo, quer seja emagrecimento, aumento de massa amarga, hipertrofia muscular, e aí ele tem o profissional de educação física como primeiro apoio técnico. E o profissional de educação física, tendo conhecimento, ele precisa informar para o aluno dele a necessidade, quem sabe, da suplementação e até de um realinhamento da dieta. E aí ele tem também que ter o conhecimento técnico para poder dialogar com o nutricionista que vai prescrever essa dieta. Então, a resolução é muito clara. Toda vez que a suplementação entra no jogo, pode ser que isso altere a dieta do sujeito. Essa prescrição de suplemento de dieta, quem faz é o nutricionista. Mas o profissional de educação física tem a obrigação de orientar, de indicar. Ele não pode prescrever dieta. Isso, inclusive, por força de lei. Então, foi nesse sentido que a resolução também se preocupou em estabelecer limites. O profissional de educação física não é apto, não é atribuição do profissional de educação física à prescrição de dieta. Isso está claro na resolução. É nesse sentido. Mas, concordo com o Mário, a gente precisa ter o conhecimento para poder, em conjunto com o trabalho do nutricionista, buscar a melhor resposta para o nosso cliente. Sem dúvida. Associação da dieta com o treinamento. Ok? Maravilha. O senhor Carnevale está por aí? Estou. Estou aqui. Estou ouvindo aqui o Valdeciro, o Mário. Estou ouvindo como eu posso contribuir com essa questão já tão bem explicada por eles. O que eu posso contribuir, por exemplo, existem, da mesma forma que a gente está tratando sobre essa temática, existem muitos profissionais de nutrição, um profissional de nutrição esportiva, né? E a nutrição esportiva também requer que esse profissional ele entenda sobre exercício físico. Ele vai recomendar, olha, exercício físico é muito importante, precisa obter os resultados que você deseja. Procure um profissional de educação física que ele vai poder te dar de forma mais assertiva a prescrição desse exercício físico para que você obtenha os seus resultados desejados. E essa inversa é verdadeira no que se refere à profissão de educação física, né? Eu tive o privilégio de poder fazer um livro aí na área de biologia e bioquímica com o Valdeciro, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando você, pedagogicamente, você separa a bioquímica, o metabolismo, as vias metabólicas, mas na prática a coisa não funciona desse jeito, né? O corpo humano ele está bom ali. De jeito nenhum, né? Tudo junto, né, Valdeciro? Tudo, Mário. E por que eu dou esse exemplo? Porque o fenômeno biológico é isso, gente. A dieta, a disponibilidade do nutriente em relação ao seu reajuste. É um processo dinâmico complexo em que, de novo, eu acho que é uma obrigação de todos que são da área da saúde entender o fenômeno metabólico, o fenômeno como um todo. E por isso, quando você entende, é como um clínico geral que acaba na área da medicina recomendando um profissional especial. E é a mesma coisa. A gente tem que entender o assunto, tomar propriedade disso para poder indicar de forma mais assertiva o profissional, seja qual for a área. Da nutrição, da fisioterapia, do que for. E no caso, aqui a gente está falando de nutrição. Então, fico bem confortável de novo. Eu acho que é boa essa pergunta. Mas sim, a resolução é clara. Nós não trabalhamos com questões quantitativas de prescrição de dieta. Não é nossa área de conhecimento e expertise. Agora, entender do assunto para ser assertivo no direcionamento do nosso cliente é uma obrigação. É uma obrigação. Fantástico. Bom, pessoal, eu vou... O professor Carnevale, ele vai ter que sair porque ele tem uma série de compromissos ainda lá na República Dominicana. E eu vou ver se eu consigo conectar com o Daniel Apacheco, que ele está aqui e já mandou o convite, tá? Dan, se prepara aí para você entrar quando o professor Carnevale sair para a gente poder bater um papo e perguntar para você algumas coisas aí também com relação à sua experiência. Tá bom? Então, professor Carnevale, muito obrigado. Agradeço demais pelo seu tempo. Passou um pouquinho do que o senhor tinha falado para mim e pediu aí. Mas estamos juntos. Te agradeço por ter ficado com a gente até agora e pela contribuição aí. Nós vamos ficar ainda mais uns 10 minutinhos aí com o Dan e depois a gente se despede. Espero que você possa acompanhar mesmo de longe aí que a gente está fazendo. Se quiser mandar pergunta, pode mandar na caixa de perguntas, tá bom? Só para deixar a minha última fala aí. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer contribuir. Uma honra. E, bom, com o Valdeci e com o Mário aqui eu não preciso nem ficar fazendo muito confete. Eu estou honrado de estar perto, de parecer estar próximo do mesmo nível que esses caras. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês. Desculpa o mau jeito aí da live, cai, os horários, mas boa live para vocês. Me chamem quantas vezes vocês quiserem. Vai ser um prazer. Tchau, gente. Valeu, Valdeiro. Mario. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dan, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar você aqui agora, irmão. Fique esperto aí. Aceitei aqui o seu convite. Pessoal, vamos fazendo as considerações finais, porque a gente já está aí com um tempinho de live. Já estamos, já são dez horas. Nós começamos a live às nove, já estamos com uma hora e pouco aí. Então, vamos fechando o tema, por favor, com as considerações finais. Vamos começar com o professor Valdeci, por gentileza. Bom, primeiro, agradecer ao CREF, agradecer à diretoria do CREF, ao presidente Nelson, pela oportunidade de nós elucidarmos esse tema tão importante para os nossos profissionais. Então, o CREF cria esse canal de comunicação. Então, agradeço imensamente. É um privilégio estar aqui. Um prazer enorme ter participado com o Mário, um grande conhecedor da matéria, e também meu amigo, assim como o Luiz Carnevale, que é um outro grande conhecedor da matéria e também um grande amigo. Um prazer, Rodrigo, você ter mediado a live. Muito bem. E eu queria só deixar um conceito final para o profissional de educação física que nos assiste. A resolução é uma continuação de um trabalho que está acontecendo no CREF já de muitos anos com relação à área da saúde, da relação entre a educação física e a área da saúde. No ano anterior, em 2021, o CREF São Paulo também, de uma forma de vanguarda, vamos dizer assim, saiu à frente de todo o sistema no Brasil e acabou expedindo, fez uma resolução que trata sobre a atuação do profissional de educação física na área da saúde, evidentemente, dentro do âmbito do Estado de São Paulo, tanto na atenção primária quanto secundária e terciária. Então, essa resolução é uma resolução que habilita o profissional e cria também os estágios de atuação, os limites de atuação desse profissional na área primária, atenção primária, secundária e terciária. da área da saúde. Então, esse foi, vamos dizer, o start do processo quando a gente... ...da área da saúde. Isso é muito importante. E o CREF São Paulo vem trabalhando já de muitos anos para cá com esse objetivo, porque essa área da saúde vem crescendo muito dentro da educação física. Então, eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo nós vamos produzir mais regulamentações e normatizações para o profissional de educação física que eu estou lá dentro dessa área. Eu queria deixar esse recado para o profissional poder se interar. E estamos à disposição. Qualquer dúvida que queiram, eu estou sempre lá no CREF. Podem entrar em contato via e-mail, via WhatsApp. Se quiser marcar uma reunião presencial, a gente marca lá no conselho. Estamos à disposição do profissional, ok? Agradeço, Rodrigo. Agradeço a você. Fala seu Instagram aqui, professor. É Valdecir... ... 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 Pessoal, entre em contato com o professor Valdecir pelo Instagram dele, ele responde direct também, tá? Professor Mário, por favor, suas considerações finais. É. Bom, antes dos agradecimentos, só seguir na mesma linha que o Valdecir veio falando, né? Então, o Valdecir, ele estava falando aí do lei e as resoluções e nós trabalhamos juntos, né? Já há algum tempo no conselho e a gente tem uma forma de trabalhar muito semelhante, né? Então, assim, essa forma semelhante de trabalhar nos leva para caminhos muito parecidos. E aí, assim como ele está falando de você, né? Fala assim, olha, o profissional de educação física que está acompanhando, o profissional de educação física que está junto ao conselho deveria ler as recomendações, as... ... 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 eu vou sugerir que leia também um pouquinho daquilo que a gente tem publicado. O Valdecir é presidente hoje da Comissão da Saúde. E nessa Comissão da Saúde nós já fizemos a publicação de alguns livros extremamente importantes. Então nós temos lá diretrizes do treinamento para idosos, para obesos, para diabéticos. Então esses livros são livros riquíssimos, são livros que foram escritos por profissionais altamente competentes e especialistas nestas situações e da mesma forma que a gente pretende colocar outras resoluções, a intenção é também colocar outras publicações em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Agora, a coisa de pouco mais de um mês mesmo, acho que um mês atrás, saiu mais uma resolução que foi essa em relação à Covid, o retorno às diretrizes em relação à Covid. Então nós temos feito muitas publicações. O que foi falado aqui não é mentira. Então, da forma como foi colocado no início, no sentido assim, olha, as pessoas... Conseguiu. Desculpa, professor, pode falar. Imagina, imagina. As pessoas, elas têm ido ao conselho e a fala no sentido assim, nós estamos devolvendo um pouco à educação física de tudo que ela nos ofereceu. Isso é a mais pura verdade. Isso acontece com quase todos os conselheiros, que são pessoas que acabaram se destacando, cada um em sua área, e essas pessoas, a partir desse destaque, disso que teve, teve um retorno maravilhoso da educação física. E nós estamos num momento de poder retribuir isso. E essa é a grande intenção mesmo, retribuir da melhor maneira. Então, retribuir, fazendo publicações que atendem ao interesse e a uma melhor capacitação dos profissionais para poder atuar de maneira interessante. Fazendo resoluções que permitam esse profissional atuar de forma brilhante no mercado. Então, a intenção que nós temos é exatamente essa. Então, toda essa organização que tem acontecido nesses últimos anos tem me deixado muito satisfeito com o que o conselho propõe, o que o conselho entrega para os profissionais. Todas as profissões, a gente tem essa situação, então ninguém gosta de pagar, porque o pagar não é agradável. Você fala assim, poxa, tenho que colocar um dinheiro ali. Mas se você pensar no benefício que o conselho traz para as pessoas por um valor tão pequeno, eu acho que não tem nem o que discutir. Então, é muito nesse sentido que eu queria fazer a fala, Rodrigo. E aí, agradecer ao Luiz, que já saiu, e o Valdecir, companheiro aí de longas batalhas. E o Batalhas, ele entende o que eu estou dizendo bem, né, Valdecir? O que a gente mais faz nessa vida é batalhar mesmo, né? E agora, tendo aí, deixando aqui o agradecimento para você, Rodrigo, que organizou tudo isso aqui, que organizou e coordenou esse bate-papo na live. Foi um prazer enorme. E agora, com a chegada aí do nosso querido Dan, seja bem-vindo. Deixar você falar um pouquinho também. Por mim, aqui, eu estou encerrando e agradecendo demais aí a participação. Maravilha, professor. Muito obrigado. Bom, o Dan, a gente tentou a live, eu botei ele no ar aí, ele deu um jeito agora e entrou, né? Então, era para ser. Graças a Deus, você está aqui, Dan. E você não é jogador reserva para entrar aos 45 do segundo tempo, você é jogador titular e joga no Craft 4 São Paulo com a gente. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme estar com um cara experiente, como você, que tem aí 15 anos e que está aqui nas costas. Então, seja muito bem-vindo ao Craft São Paulo. E vamos lá. Obrigado. Vamos ouvir do Dan, cara, como é que é esse negócio aí. Primeiro, por favor, se apresente, né? E depois fala um pouquinho sobre como que foi a repercussão lá no Rio de Janeiro da nossa resolução aqui de São Paulo. Legal. Bom, eu vou falar como profissional. Eu acho que vocês já, brilhantemente, já falaram sobre todas as perspectivas técnicas aí da resolução. eu não tenho nada a contribuir nesse sentido. Quando eu soube da resolução, eu já percebi que era uma questão inovadora, que, pelo conhecimento que eu tenho do sistema, poucos crefes teriam a coragem de fazer, e aí eu acredito isso ao nosso presidente, e teria um corpo técnico capacitado para poder desenvolver isso, tá? Então, você que é profissional de São Paulo, assim como eu vou ter o cref de São Paulo, já, já, já estou comunicando aqui, a gente tem que ter orgulho dos conselheiros que vocês têm, porque uma resolução como essa, bem fundamentada, bem construída, com seriedade, a ponto de você divulgar isso, eu fiz um vídeo, esse meu vídeo teve mais de 3 mil visualizações no Rio de Janeiro, do Espírito Santo e por alguns outros estados, e as pessoas falando, esses profissionais falando assim, não pode ser aqui também, por que que não vale para o meu estado? Né, o maior questionamento foi esse. Né, então assim, hoje nós temos a questão da, 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 da suplementação regulamentada, perdoem se vocês já falaram aí, na biomedicina, na, na farmácia, na, na, os médicos podem fazer, os nutricionistas, mas os profissionais de educação física, só os de São Paulo. é que podem fazer isso. Isso mostra a vanguarda que a gente tem aqui no nosso estado, eu já estou chamando de nosso, olha para vocês ver como é que está, está legal, é, para vocês verem como isso, é, está na nossa veia aqui, e a gente vai colocar isso para frente. Então, vocês têm, você é profissional de educação física, você tem um presidente que não vai fugir de nenhum assunto, e você tem um grupo de conselheiros da mais alta capacidade técnica para dar segurança jurídica a você na sua atuação. Essa é a minha visão de fora, de um profissional de fora que tem orgulho de estar aqui agora. Sensacional. Chegou chegando, não é, doutor Valerci, não é, Mario? É. Muito bom esse feedback, vamos chamar assim, do Daniel, porque o Daniel até pouco tempo atrás ele realmente não estava conosco, não estava em São Paulo, então, para nós é gratificante saber que outros profissionais de outros estados reconhecem a resolução como um texto de apoio técnico, jurídico, importante, e o que a gente espera, na verdade, é que os outros estados façam. Na verdade, a gente gostaria que o Conselho Federal fizesse, mas, já que não foi feito, vamos fazer em São Paulo. Assim como foi feita a resolução de saúde, da atuação do profissional de educação física na atenção primária, secundária, terçária e na área da saúde, não foi feita. Muitas outras, pelo Conferro de Trabalho. Foi feita no Conferro de São Paulo. O profissional do Estado de São Paulo está amparado. É isso. Professor Mário, alguma coisa? Não, é isso. É isso. O pessoal tem mexido bastante aí, o Daniel, no sentido de tentar falar o porta, tirar o carioquês dele. Vai ser difícil, vai ser difícil. Isso vai ser. Vai ser difícil tirar esse carioquês dele, mas se vem para São Paulo, devagarzinho, a gente consegue. A gente dá um jeito nisso. Mas, uma alegria, porque o fato de ter a vinda dele para São Paulo e ele chegando em São Paulo com a experiência de um outro cref, de um outro conselho, que é do Rio de Janeiro, que é um conselho enorme também, um conselho que tem muita discussão e que, politicamente, imagino eu que seja tão forte quanto o de São Paulo, vai ser um ganho tremendo. Nós temos um profissional desse agora assumindo aqui, frente a todos, que está trocando o registro dele para São Paulo e falando o nosso conselho. É o nosso estado e o nosso conselho, né? É isso aí. Chegou chegando. Boa, Dan. Show de Deus. Senhores, é uma pena que o Dan participou tão pouquinho, porque é um cara que tem uma experiência tão grande, mas a gente vai ter outras lives, vai dar tudo certo. Ao vivo é assim mesmo. Dan, obrigado por você ter conseguido, pelo menos, fazer as suas considerações aí no finalzinho da nossa live. Eu acho que foi extremamente importante. Um pouquinho que você falou, valeu por muito. e não tem nem como agradecer, não tem nem o que falar desses caras, né? Doutor Valdecir, o mestre Mário Charro, o mestre Luiz Carnevale, eu acho que esses caras são fantásticos e como você falou, o profissional de São Paulo e do Brasil, ele tem segurança para confiar nesses conselheiros, nesse corpo diretivo e nessa presidência aqui no Crepe, são as repartidas. É uma satisfação imensa fazer parte dessa equipe, um orgulho imenso hoje trabalhar para a educação física, para devolver para a educação física um pouco do que ela me ofereceu a vida toda. Então, assim, eu estou extremamente emocionado e muito satisfeito de a gente ter conseguido fazer essa live com vocês, porque para reunir essa galera, são cinco pessoas, quatro, cinco pessoas que participaram aqui hoje, contando com o presidente Nelson, não errei a conta mesmo. Então, foi fantástico. Foi brilhante, essa live vai ficar salva na nossa página do Instagram, tá bom? Para você poder consultar, ver, rever, enfim. Pessoal, muito obrigado a todos, boa noite. A gente passou um pouquinho do horário, já são dez e quinze, então, uma hora e quinze de live aí, um tema bastante bacana, bastante polêmico, mas eu acho que ficou bem claro que o profissional de educação física, e para aqueles que estão acompanhando também, que não são profissionais de educação física, mas são interessados no tema, para que possam entender como é que isso funciona, eu acho que foi bem interessante, e compartilhe, envia essa live para os seus amigos, envia para os seus contatos, faça com que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, essa discussão, entre aspas, uma ótima discussão, inclusive, tá bom? Espero ver vocês na próxima live aí também, seja assistindo ou seja participando junto com a gente. O Dan está sempre comigo, porque o Dan é um cara que está sempre ali envolvido no Instagram, ele é um cara que está trabalhando junto com a gente agora na assessoria do gabinete, então espero estar com esse cara brilhante aí, se Deus quiser, em todas as lives que a gente for fazer, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço a todos. Valeu.